Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor se você não é inscrito ainda no canal se inscreva, por favor compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz para que possamos continuar levando informação todo dia a maravilhosa população de Aquiraz. O Luz, WhatsApp 986861437, AutoCentro Aquiraz, WhatsApp 87135555 e 87987452, Nutrifértil, WhatsApp 985695567, Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 988948774. Hoje nós vamos mostrar especificamente 853446812. E aí pessoal, hoje aqui recebendo a equipe do meu amigo Cláudio Araújo, a da Aquacerve, a limpeza do poço né, quem é o chefe aí? E aí chefe, beleza? Começar agora às 7h30 né, que hora vai estar pronto? Tem ideia? Sem pela experiência? Dependendo da situação do poço né? Bom, tá tirada aqui a, tirada aqui a, tirada aqui a, compressor né? É o compressor que chama? Compressor. Tirada o compressor e a equipe que é formada pelo... Cláudio. Cláudio? Josa. Como? Josa e o? staatrome. E o Antônio eh. Mais bonit Lucas. É o carac Rencai. Quem é o mais bonito aí? É o josa. É o josa? Marrinho mais feio em... How the josa mais bonito? Aí, aqui óhhh, os canos de um 1 polegada e meia né? Um quarto. Um intuatro. 1 e o quatro né? Um quarto. ali a banqueira de sucção e esse carretel aqui, como é o nome disso aqui? Ah, vai tirar a bomba, vai tirar a bomba, o poço aqui tem 56 metros, gente, eles vão ver aí a condição que está, né, dependendo da quantidade de sujeira, de lama, né, juntar a lama, né, juntando, né, aí o perigo da bomba estar enterrada também, há esse perigo, às vezes é o perigo da bomba ficar enterrada e dá mais trabalho, né, quando acontece isso, arranca assim mesmo, arranca, né, amarra, tem que destelhar um pouquinho aqui porque tem a cobertazinha aqui, tá lá, tá certo, então tá aí, a gente vai mostrando para vocês aí quando eles forem fazendo, aqui para o canal Viver e Akiraz aqui o trabalho de desgotar um poço, limpar um poço, é o que você queria falar, desgotar, limpar, fazer a higienização do poço, a sepsia, tem muito nome para falar, né, nós chamamos de limpar, né, limpar o poço, então vamos lá, passar esse dia aqui, vendo como é que é limpar um poço profundo, não se chama de poço artesiano, mas poço artesiano só tem em São Paulo, que é de 300 metros para lá, a gente chama de poço tubular, vamos lá, já quebrou aqui ó, quebrou aqui a cobertura, agora vai ver como é que tá, se dá para puxar, ó, tá aqui, senhor, be geçinho... E agora eu estou puxando aqui para cima. O cara deixou ela a 2 metros do chão na época, não precisa de tempo coberto, muita lão para ter subido 2 metros. AQUACERV, serviço de instalações, a gente está fazendo aqui a limpeza do poço, 3362-3875. Meu amigo Cláudio Araújo, machuca. Na Rua do Padre, não é? Lá que chama? Rua do Padre Farias, ali na CE 040, 100 metros da CE. Sede própria agora da AQUACERV. Meu amigo Cláudio, que é gente boa. Cláudio do Gini Papê, não é? Família dele lá, Gini Papê, não é? Isso. O Gini Papê, terra boa, terra de Jair Silva, presidente da Câmara. Filho do Arimatea. Começaram a puxar aqui. Pelo visto, não está enterrada na reface, não é? Adeu para saber que não está lá enterrada. Não, porra deus. Eu acabei de ter essa enterrada aqui. O amigo meu foi limpar o poço, estava coberta a bomba dele, foi um trabalho, minha Deus. A puxar, aí perdeu foi a bomba nesse dia. Foi? Perdeu a bomba? Duas. Duas. Por que estava enterrada? Uma na casa dele, outra na casa dele. Várias em três metros, aí, né? É. Três metros é bom, porque é coquinha para o papel. Bora, Rosa. Não sei se é de seis, acho que é, não tem luva, né? Tem que ter uma telha aí para segurar, não é? Deu certo? Só sair aqui já a vara enlameada, já. Tirou aqui lá, o que? Uns dez, vamos dez. Vou tirando aqui. A bomba não estava enterrada, graças a Deus. Então, a recomendação aí que o pessoal faz é que não passe muito tempo sem limpar, né? Porque se não, tem que ser todo ano, né? O certo é todo ano. Esse aqui está com mais de um ano, está só com dez anos, que não foi limpo ainda. Vamos ver como é que está aí. Se está muito sujo. E depende muito também do solo, né? Às vezes o solo fica caindo a barreira, às vezes não, né? Depende da consistência do solo, lá. Que tipo de solo é, então. Vamos ver como é que é. Continua aqui tirando as peças de cano. São vara de cano de três metros, emendada por uma luva. Cano de três quartos. Começou ali com uma polegada, depois reduziu para três quartos. São cinquenta e seis metros, então deve ter aí, cerca de dezoito varas de cano. Mais de dezoito. Se demorar a limpar, pode perder a bomba, não esqueça. Se você tem um poço aí na sua casa, todo ano tem que limpar. Liga para o Claudio. Dá com a servida. Saiu aqui, né, galera? Deixa eu perguntar aqui ao gerente. Gerente, analisando a bomba aí, você acha que está danificada? Como é que está? Vamos fazer a revisão, né? É, vai fazer a revisão. Não tem problema, vai dar o bomba e algo dela. Pronto, vai levar lá na empresa. Faz a revisão, trocar aí. Alguma coisa precisa trocar, né? Para poder durar mais. Então pronto, arrancou aí. Foi tudo bem, né, na tiragem, né? Tranquilo. E vamos começar agora a limpeza e a manutenção da bomba. Aquacerve. Bota a blusa nova, Josa. Como é que filma o telefone certo? Limpeza do poço, pessoal. Aqui não machuca. Aquirais. Hoje parece que não vai chover, tá? Dia de sol, dia para enxugar a roupa. Esse mês de fevereiro. Carnaval vem aí. Carnaval dia 20... 25 à frente. Até 28. Esse ano não tem carnaval porque tem a pandemia de novo. O telefone está aqui na família do Josa. O 3092-818-158. 3092-8158. O telefone da Aquacerve. A limpeza de poço, manutenção de bomba, limpeza de piscina, manutenção de piscina e tudo mais. O Josa vai colocar aqui o medidor de nível, a fita de medir o nível, para saber quantos... qual é a quantidade da coluna de água, né? Quantos metros de... de água tem aí. Se eu não me engano, quando foi feito, tinha 37 metros de coluna de água. Vamos ver quantos metros tem hoje. Vou descer aqui. Desenrola, Josa. Desenrola. Josa, o que cheira é o mobim, né? É. Eu faço aqui para o silico. A água está... a água estava com... 26, então estava... 56, estava com 30. A coluna de água com 30 metros. 56 menos 26, dá 30. 30 metros de coluna de água. Quando foi feito, era 37, diminuiu 7. Divido a sujeira e a... e as tiais, né? Bom, agora está começando a descer a mangueira de sucção. A mangueira vai ser ligada no compressor. E já, já começa a funcionar aí. Botar a lama para fora. Quanto mais água tiver, mais limpa rápido, é assim? Com menos água, sai mais lama, né? Aí demora mais. Tá certo. E aí, já está. Chegou no final aqui, no fundo, vamos ligar o compressor para começar a regar. Ligar o compressor para começar a puxar agora, acabado de ligar aqui, ligado o compressor, vamos esperar a lama sair agora, abriu ali o resistor, ela vai sair aqui. E aí, vamos lá. 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 aqui está encerrando, estão fechando, vai instalar tudo, agora falta só, tem que trocar a luva, a luva de ferro de plástico, a outra está emperrada, não é? E aí E aí E aí Música E o antes e o depois, gente, aqui ó, como é que tava a água antes da limpeza. A água aqui da direita. E agora ficou assim. À medida que a bomba for clicando, tá limpando mais ainda, né? Pronto, final do jogo. Foi agora? Se quiser agora, vai ter. Um, dois ou três animou. Ligou ali. Funcionando bem? Tá bom? Beleza. Tá bom, tá subindo. Valeu, garoto. E a equipe aí agora vai se arrumar pra pegar o beco. Só dizendo telefone de novo aqui da equipe. 3928158 na camisa nova, né, Rosa? Camisa nova, né? Valeu, legal. Obrigado, viu? Um abraço. Aí, pessoal, a equipe aí saindo agora o dia inteiro pra limpar o poço. Deu certo, graças a Deus, né? Tudo bem? E é isso aí. Qualquer coisa liguem aí pra Aquacerve que eles resolvem. Amanhã é onde? 23. 23, Poço da Luna? Pronto. A equipe amanhã vai limpar. Quantos poços amanhã? Só um. Tô de um, né? Beleza. Então é isso. O canal Vem Aquirais registrando aqui a limpeza do poço. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. E até o próximo vídeo com a turma aqui da Aquacerve. Na hora. E até o próximo vídeo com a turma aqui da Aquacerve. E até o próximo vídeo com a turma aqui da Aquacerve.